Olá! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Sejam muito bem-vindos ao canal Dona Gima. E no vídeo de hoje eu trago para vocês um pirulito de óleo no tema chuva de amor decorado com pasto de leite em pó, que além de lindo, é delicioso. Aí são todos os cortadores, corantes que eu vou utilizar para fazer esse pirulito. Eu sempre gosto de tingir a pasta americana, a pasta de leite, antes, para que depois a pasta esteja toda tingida e eu possa fazer o trabalho sem estar sujando a mão de corante. Aí eu vou começar com o fundo azul, que eu tingi com o corante azul anis, a pasta, e sempre eu coloco o corante branco. E sempre uso o amido para tirar aquele excesso do brilho da pasta. Aí eu usei esse marcador. Agora eu vou fazer mais um fundo de decoração. Eu tingi essa pasta com o verde folha e o branco. Observem que a pasta está bem firme, é porque está muito frio. A bancada está gelada, então a pasta fica firme. Eu voltei a usar esse outro marcador. O azul eu usei o marcador de listrinha e agora esse de coração. E esse cortador redondo, ele tem 5 centímetros de diâmetro. Agora eu vou fazer um rosa. Sempre abrindo a massa do meio para as bordas. Vou utilizar o mesmo marcador. Agora eu vou fazer as nuvens. Vou fazer uma nuvem maior, com um cortador maior, e duas menores para um arco-íris que eu vou fazer também. Essa pasta eu tingi só com o branco-leite. E veja que o cortador ele é redondo, mas eu vou fazer um corte para transformar essa florzinha numa nuvem. Porque na confeitaria é assim, tem que estar sempre... Eu vou cortar mais um pouco, porque ainda ficou meio... Parecendo uma florzinha, né? Olha, essa já ficou melhor. E assim a gente vai improvisando. Isso eu vou consertar. Eu já vou reservar para a decoração do arco-íris. E agora eu vou fazer um guarda-chuva. Essa pasta eu tingi com o rosa cereja e o branco. Aí eu vou fazer uma marcação só na parte de cima, porque a de baixo eu vou cortar os corações para compor a decoração. Aí agora com o bico eu vou recortar e com o bico... É um perlê pequenininho, né? Acho que é o número um ou dois. Aí está pronta a parte de cima do guarda-chuva. Aí aquela parte que eu não usei o marcador, eu vou fazer uns corações. Para usar também na decoração. Mas os cortadores ajudam bastante o trabalho. Agora eu vou fazer um bastãozinho. Esse método assim de utilizar o alisador é legal, porque fica tudo na mesma espessura. E é bem rápido para fazer, né? Essa cobrinha. Aí eu vou fazer o cabo do guarda-chuva. Aí eu uso o que eu medi para fazer os outros. E essa pasta aí eu só misturei um pouquinho da pasta verde com a rosa e ficou essa tonalidade assim. Mas só faltam os corações agora. Aí eu posso colocar três, quatro corações. Agora eu vou fazer o arco-íris. Eu já fiz as três cores. Eu vou fazer agora o azul. Unir tudo. Retirar o excesso. Lembra que eu já cortei a nuvem. Esses são os modelos que eu escolhi para fazer, né? Esse tema. Aí eu estou colando. Eu sempre colava com água. Aí depois eu percebi que colar com leite condensado é muito melhor. Adere super bem. A água, às vezes, ela solta. Aí eu vou fazer o olhinho da nuvem. Essa canetinha, ela é comestível. Ela é com corante comestível. Vende em loja de confeitaria. Agora eu vou começar a montar o pirulito, né? Em si. São biscoitos, óleo. Quando quebra assim, infelizmente, a gente tem que descartar. Não dá para... Dá até trabalho, né? Que você teria que unir essas partes todas com chocolate. Mas eu achei melhor descartar. Aí eu faço assim, esse vão no recheio, para que o palito, ele não fique muito alto dentro do biscoito. E não fique alto. Depois que eu for banhar no chocolate, ele não vai ficar grosseiro. Vocês vão ver como que vai ficar. Aí eu mergulho o palito no... Eu estou utilizando a cobertura, meio amargo, de boa qualidade. Mas você também pode utilizar o chocolate nobre. Aí venho com a outra parte do biscoito. E espero secar. Cristalizar, né? Como aqui está muito frio, rapidinho ele cristaliza tudo. Tanto é que o chocolate, ele está derretido num potinho e em outro pote com água. Porque eu não tenho a derretedeira de chocolate. Nossa, e fica uma delícia, viu? Esse pirulito. E o legal é que, como a decoração é de pasta de leite, então fica um sabor muito especial. Aí eu ponho no papel manteiga, para secar. E como está frio, rapidinho seca. Agora é só colar a decoração. Aí eu sempre colo no lado que ficou para baixo do... No papel manteiga, né? Que é o lado mais feinho. Aí você pode colar, colocar o chocolate. Tanto na decoração, como no próprio pirulito. Para colar. Aí eu coloquei um lacinho. Esse lacinho aqui embaixo, na descrição, tem um vídeo onde eu mostro como que eu faço esse lacinho, com antecedência, para colocar nos doces personalizados. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho das notificações. E muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. E até o próximo.